Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um compromisso, pegamos um pessoal em Vitória para trazer para o Rio de Janeiro aqui para poder tentar o visto americano, é um bate e volta Estamos aqui quase chegando, vamos pegar a ponte agora, a ponte Rio-Niterói A galera está doida para poder sair do país, é complicado essa situação nossa Estamos aqui na ponte Rio-Niterói, eu dei uma paradinha ali atrás no pedágio para poder ir no banheiro Então eu coloquei uma câmera aqui na cabeça para poder fazer essa filmagem para vocês Estou passando aqui pelo pedágio, mas é o lado que não cobra Vamos começar a subir aqui, no sentido do vão central aqui para depois a gente descer Antes a gente vai lá no Maitá, a gente vai para o consulado, mas antes tem que tirar uma foto ali no Maitá Que fica ali perto da Lagoa, Rodrigo de Freitas ali Então a gente vai direto lá, para depois a gente vir cá para o consulado que fica próximo ali, nas proximidades ali do aeroporto Santos Dumont Aqui a gente desce, nós vamos sentido aqui o túnel reembolso, né E fica lá do ladinho da lagoa, passa pelo túnel reembolso e logo já está chegando É manhãzinha, quase amanhã cedo do dia aqui, 5 e 20, 5 e 25 da manhã E vamos que vamos aí, eu não sei se vamos pegar algum trânsito ali, logo a gente passar ali nas proximidades ali da Getúlio Vargas ali Não vamos pegar lá não, vamos pegar sentido do túnel reembolso Vamos aqui de... a velocidade máxima aqui da ponte aqui é 80 km por hora A gente vai na velocidade... A gente vai na velocidade... A frente vai um mirim... Tá tranquilo... As faixas aqui são um pouco estreitas, então para passar um carro grande pelo outro tem que pegar um pedacinho da outra faixa Não poder estar riscando aí, riscando aí os veículos Madrugada galera, madrugada Madrugada é boa para poder andar, eu gosto de andar de madrugada É mais tranquilo... Isso daqui daqui uns 40 minutos, uma hora, isso aqui está uma loucura Ninguém consegue chegar aí no Rio com essa tranquilidade que está agora esse horário Por isso que a gente vem... bem baseando, bem... bem ajeitando o horário aí para poder passar mais ou menos esse horário aqui Cinco e meia, né... Passar pela ponte aqui, que a gente dificilmente a gente pega trânsito para frente Se pega é pouca coisa Ponte central... Ponte central... Ponte central... Ponte central... Ponte central... Pode... Muitos motores... Muitos motores... Galera, dá para vocês verem aí no retrovisor aí Como que esses carros Dão ponto cego Isso é um perigo A gente tem que estar sempre atento Por isso que Se vocês repararem Quando eu vou trocar de faixa Eu vou devagarzinho Se tiver alguém no ponto cego A gente tenta olhar Para não pegar ninguém Mas se tiver alguém no ponto cego Caso acontecer A pessoa acaba dando uma buzinadinha Olha só O carro do meu lado Vai entrar no ponto cego Vai aparecer agora na frente Ele demora Ele some no retrovisor Daria um tempo Que ele vai chegar do meu lado Vai ter um trecho Do lado do carro Que é um ponto cego Então A pessoa tem que passar Não ficar do lado do carro Toda a vida Quem está em um automóvel Não ficar do lado toda a vida Isso é muito perigoso Esses retrovisores aqui Principalmente do DD E do LD Você não consegue ver Você não consegue ver aquele Aquele retrovisorzinho Que tem menorzinho Por cima do principal Você não consegue ver Aquele ali Que dá para poder pegar o ponto cego Nesses carros 1200 Você consegue pegar o ponto cego Já esse daqui Você não pega Ele tem aí uma margem Que o carro some Tem um Uma certa altura No lado do carro Que o carro Que a lateral some Tem que ficar atenta O que é que fosse passar um carro Aqui nessa faixa Do lado esquerdo Para poder mostrar para vocês Como que o carro some Está vindo Está vindo o carro Aqui na minha faixa Esse carro está vindo Aqui na faixa Está vindo do meu lado Mas ficou lá atrás também Se a pessoa segurar Do jeito que ele segurou Do meu lado Do jeito que ele segurou Segurar aqui no ponto cego Eu posso estar esquecendo Mesmo que eu vire lá atrás Eu posso estar esquecendo Que ele está do meu lado Entendeu? O perigo mora aí Mas é isso aí É só prestar atenção mesmo Que É só solucionar isso daí Aqui às vezes a gente coloca também É porque esse carro aqui Não deu tempo ainda Coloca um Aquele retrovisorzinho Um redondinho A gente cola embaixo ali Dá para a noite Dá para ver o farol Você consegue ver alguma coisinha Aí galera O carro do lado Olha Está do meu lado aqui o carro Olha aí Sumiu do retrovisor Agora que ele apareceu Se ele não tivesse Assim a velocidade maior Que a minha Se ele tivesse vindo Quase compatível com a minha Ele tinha Ele tinha ficado Um ponto cego ali Mais tempo Entendeu? É isso daí E esse que é o ponto cego Estamos aqui na ponte Daqui a pouco a gente está ali Passando as proximidades Da rodoviária Novo Rio Tem uma rodoviária Novo Rio ali Desceu elevado Logo em seguida Pegar aí Tudo em bolsas Eu acho que eu nunca fiz um vídeo Assim a noite Não, não Não fiz vídeo a noite A noite ainda não Esse é o primeiro Né Esse vídeo vai ficar um pouco longo Mas É porque eu quero mostrar Eu quero mostrar Desde o início ali Da Da ponte Em Niterói Igual Comecei a filmar ali Comecei a filmar lá atrás Mas eu vou cortar o vídeo Porque eu comecei a filmar lá no pedágio Mas eu vou cortar o vídeo ali Vou cortar o vídeo ali Quando eu começo a subir a ponte No Niterói ali Para eu poder mostrar Até a chegada nossa Lá No bairro Lá O Maitá Onde que O pessoal daqui Para depois levar No consulado Então esse vídeo Vai ficar longo Por isso Essas emendas Essas emendas aqui É tensas Essas emendas da ponte Para automóvel Eu não sei Se ele bate Tanto assim Mas Para carro grande Com 115 libras Nos pneus Ele dá um Faz um barulho Faz um barulho E aqui ainda está bom Depois que você Depois que está quase descendo O vão é pior ainda Essas cassetadas Que dá aqui É pior ainda Parece que elas são mais abertas Se a gente estivesse indo Para o Rio de Janeiro A gente pegava a esquerda E descia Para a Avenida Brasil Mas como Estamos indo aqui Para o Rio mesmo Vamos continuar aqui No elevado Rio de Janeiro Galera aqui No Rio de Janeiro Aqui Quem trabalha com DD LD Esses carros mais altos Tem que tomar muito cuidado Aqui com Com viaduto baixo Passarela baixa Entendeu Não vem confiando Só no No GPS Não Que você se enrola Tem muito viaduto baixo Aqui Principalmente ali no Flamengo Tem uns viadutos baixos Alguns passam Pertinho Igual Alguns que nós vamos passar Ali Passam pertinho E outros não passam Esse que a gente vai passar Aqui para pegar o túnel Eles passam Baixinho Próxima linha A linha do metrô Do trem Ali Passa Mas é baixinho Passa Bem próximo Do carro 4,25 de altura Passa bem próximo Agora lá no Flamengo Lá no No aterro Passa não Nem adianta entrar Que não passa não Aquele viaduto ali Do aeroporto Santos Dumont Ali é o seguinte Ele marca 3,85 Mas ali é uma saída boa Para a gente pegar o túnel Marcelo Alencar Então a gente tem que passar Por baixo dele ali Para poder subir E ele se você Abaixar o carro Eu nunca passei assim Com carro alto Entendeu Já passei ali com o LD Que não abaixava E passava E com esses carros aqui A gente abaixa Para ter uma segurança E passa devagarzinho E dá para passar Ele marca 3,85 Mas dá para passar É Porque a gente pega o túnel Quando está vindo embora Para pegar a ponte novamente A gente pega ali Para poder Pegar o túnel Mas o Alencar ali É rapidinho Você chega do outro lado E sai na ponte Então Pode entrar nele ali Que passa O carro que abaixa Que a maioria dos carros abaixam Não É Só entrar ali Pode entrar ali Que dá para passar Olha aqui Na frente ali Tem No pontilhão ali Que passa A linha do trem Do metrô No pontilhão ali Na lateral direita Você não consegue passar também não Que tem Um 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 Vamos subir aqui Para Pegar aqui o túnel Para pegar o elevado Que leva na boca do túnel Vamos nessa Para ver como que tem Viaduto baixo Ali Por isso que eu digo Não Aí Está vendo É baixo Quem não conhece Vai chegar aqui Vai parar Porque A impressão que tem Que o carro vai pegar Esse também Passar por baixo Desse também É a mesma coisa Só que esses aqui São mais altos É porque eles são compridos Aí parece que Parece que vai pegar Aí esses aqui Passa Passa bem tranquilo Bem Bem folgado Aqui Não sei se a imagem Vai ficar boa É A noite assim Não gravei a noite Não sei se vai ficar boa Essa imagem Mas Vamos tentar Fazer o Um videozinho Aí Fazendo o video Vamos ver se fica bom Vamos ver se vai dar Para assistir Né Quem não conhece Pessoal O túnel O reembolso Aqui Ele passa por baixo Do Do morro Do Cristo Redentor Fica por cima A gente passa por baixo Ele dá duas sequências Aqui Dois turnos em sequência Os dois Chamam o reembolso A gente passa o primeiro Que é o menor E Nesse sentido Que a gente está indo aqui Passa o primeiro Que é o menor E depois em seguida Passa o outro Até um pouco Descendo Do outro Vocês vão ver Ele na frente Descendo 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 Do outro Do outro Vamos lá. Esse aí é o túnel menor. Do outro túnel é maior que esse daqui. Eu gosto de andar onde tem três faixas, como aqui. Eu gosto de andar sempre na faixa do meio. Porque você andando aqui na faixa do meio, você tem mais recursos. Se aparecer alguma coisa na lateral, você não tem que estar trocando de faixa. E se você estiver na esquerda, a faixa da esquerda não é apropriada para carro grande. Nós somos mais lentos, então não é apropriado. Eu vou andando na faixa do meio. Onde tem três faixas, eu ando na do meio. Aí saímos de um túnel. Agora, logo à frente, vou entrar em outro. Aqui o Cosme Velho aqui. Essa região aqui. Quando ele vem trazer o pessoal para subir no Cristo, a gente vem e fica ali naquele vão que a gente passou ali, entre um túnel e o outro ali, é um viaduto. Um viaduto ali a gente vem e quando ele vem trazer o pessoal, a gente para logo embaixo dele ali. Estaciona ali embaixo, o pessoal vai pegar umas vans e sobe. Sobe para fazer o passeio. E como eu falei para vocês, esse túnel aqui é um pouco, ele é um pouco na descida, né? É um declivezinho aqui. Ele é bem maior que a outra. Estamos a bordo aqui do Marco Polo New G7 Scanner. 1,412 marchas automático. O bichinho é bom de média, tá? Tá aí, não sei se está dando para ver aí. 4 e alguma coisinha aqui. Saímos do túnel. Se essa lateral aqui não fosse baixa, dá para a gente descer por aqui, para ir aonde a gente quer, né? Só que a lateral aí é baixa. Então temos que ir lá na frente para poder pegar uma rua que fica paralela aqui na esquerda para chegar até uma praça ali, onde vamos parar. Para esperar o pessoal resolver ali o que tem que resolver e em seguida a gente seguir para o consulado. Um pouco apertado aqui, tem uma agulhazinha à esquerda, né? Um pouco apertado, mas é o melhor caminho para a gente fazer. Não foi pensado aí, quando fizer essa agulha aqui, não foi pensado em ônibus ou em carro grande, né? E a pontinha. Aí, do lado direito... Vou ter que atravessar aqui. Aí, do lado direito aí, ó... Aqui fica a lagoa, aí. Rodrigo de Freitas. Aí, lá do outro lado, lá na frente... Que fica o Flamengo ali, o... Como é que é? Onde pegou fogo ali. Ninho do Urubu, né? Lá na frente. Fica lá do outro lado, lá. Lá na frente, lá do outro lado, lá. Só achei que ia chegar aqui amanhecendo o dia. Pelo jeito, vai demorar um pouco ainda amanhecer. Agora vem, pessoal, a parte pior de você andar com o ônibus desse porte aqui dentro da cidade. Principalmente onde tem muita árvore. É, tem muita árvore igual aqui, nessa rua aqui, ó. O que acontece? É, são duas faixas. E você tem que estar aí desviando de árvores. Das árvores, né? E... Algumas pessoas que estão aí de automóvel não entendem isso. Aí começam a buzenar. Você tem que manter a calma aí pra não poder... Não estar imprensando eles e nem... Arrastando o carro aí nas árvores. Algumas empresas até colocam aí no para-choque traseiro ali, ou na talva traseira do carro, né? Colocam ali o adesivo, né? É, desviando de árvores. Estão chegando. E aí... E aí... E aí... dá-lhe ave baixa o pessoal vem nesse pé de frente não tem como estacionar a gente entra nessa rotatória e tenta parar logo na frente e a gente fica aguardando o pessoal se puder dar um like aí quiser comentar quem não é inscrito no canal se puder inscrever vocês vão me ajudar muito vai poder é um incentivo a poder estar postando os vídeos quem gosta de vídeo desse tipo que deve escrever vai me ajudar demais valeu galera então tudo de bom aí fiquem todo mundo com Deus aí o nosso bruto aí fazendo aí 4 e 4 e 15 beleza galera tudo de bom aí fiquem com Deus tchau obrigado fui fui tchau